Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui para uma notícia bombástica, notícia bombástica, sim, aqui no canal. Temos oficialmente o título de Homem-Aranha 3, Homem-Aranha sem caminho para casa. Oficialmente, em primeira mão aqui no canal para vocês e também no chipo.com.br, sempre você entra lá e tem as primeiras notícias do que está acontecendo no mundo do entretenimento. E a gente tem agora a oficialização deste título. Pois é, olha, antes da gente especular um pouquinho em cima disso aqui, vamos falar exatamente o que isso significa. Este título é uma tradução quase que direta, direta, do que é o No Way Home. E a gente viu que o vazamento aconteceu, o vazamento, entre aspas, desse título oficialmente aconteceu hoje pela manhã, na Sony Pictures, no Twitter da Sony Pictures, na Argentina. Foi lá, Chipo, Tiago Romariz e Guilherme Jacobs, vamos ver o que está acontecendo por aqui. Fomos ali investigar um pouco mais sobre isso e xabau! O Brasil foi lá e também revelou o título oficial do filme do Homem-Aranha. Depois do vazamento que aconteceu hoje de manhã, a gente teve essa oficialização e trazemos aqui para você em primeira mão, em chipo.com.br e aqui também. Mas vamos lá, vamos especular um pouquinho sobre o que tem aqui dentro. No vídeo, né, porque tem um teaser, tem o título, sem volta pra casa, mas no vídeo em si, dá pra você ver um glitchzinho acontecendo. Um glitch é aquele, né, um negocinho no vídeo acontecendo que você vê uma troca de título, sabe? Não é nem uma troca de título, é uma troca de fonte, né? O que que isso significa? Cara, não tem como a gente afirmar aqui, mas dá uma lembrança muito grande, algo muito parecido com o que a gente viu no Spider-Verse, no Aranha-verso, né? Nos títulos de Aranha-verso, você tinha sempre esse glitch por causa do estilo de animação que eles faziam, e também porque você tinha vários títulos diferentes, momentos diferentes, eram como se fossem membranas de um universo diferente, né? E pode ser que isso aqui já seja uma alusão a isso, uma alusão direta a esse tipo de concepção na trama, onde você vai ter vários Homem-Aranha, como todo mundo tá falando. Isso já está confirmado? Gente, oficialmente pela Disney e pela Sony, ainda não, né? Porém, a gente já tem indícios aí pela internet inteira e com informações oficiais dos atores, né? O Alfred Molina, o cara que interpretou, por exemplo, o Dr. Octopus no filme do Sam Raimi, né? No primeiro, na primeira trilogia do Homem-Aranha, no segundo filme, pra mim, um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, ele já falou que está no filme e que fez o filme, que gravou e que participa do filme e tudo mais. A gente teve a confirmação também via trade, né? Via imprensa ali de Hollywood que o Jamie Foxx voltou e que também, provavelmente, o William Dafoe voltou. Então, você adiciona todas essas pecinhas ali dentro, é cada vez mais provável, com uma certeza absoluta, que a gente tenha o Aranha Verso dentro de Homem-Aranha, sem volta para casa, que agora é o nome oficial deste filme, não é mesmo? Agora, eu queria só falar sobre a expectativa do trailer, né? Gente, não tem mais o que revelar aqui. Acabou. Tipo, a gente sabe que era um teaserzinho pra falar qual era o título, aí depois a gente vem saber a tradução, e agora, pra saber exatamente do tipo, quando vem esse trailer. Eu apostaria, galera, em julho, tá? Eu apostaria em julho, no mais tardar em setembro, ali mais ou menos, quando vai sair, outubro, quando vai sair o Venom. Mas eu acho que um teaser vem antes disso, tá? Eu chutaria ali julho mesmo, no verão americano, um negócio bem forte, e que a gente tenha, finalmente, as primeiras imagens. Gostaria que a gente não tivesse a revelação completa aí do Aranha Verso, só algumas dicas, algumas coisas jogadas. Gostaria muito de um trailer, tipo do Guerra Infinita e do Ultimato, que usa 10, 15 minutos de filme e pronto. Esse é o meu grande desejo. Mas eu quero saber de você! Se você já tá empolgado para dezembro, Homem-Aranha, sem volta pra casa. Gostou desse título? Putz, eu gostei! É simples, tinha que ser simples. Homem-Aranha, sem volta pra casa, o terceiro filme da trilogia de Tom Holland, que vai juntar todos os Homem-Aranha. Será que vai juntar o Venom também? Vem comigo e comenta tudo aí na seção de comentários. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!